Música Música Então vamos fazer assim, gente Plié, frente, abre flex Quatro, aí ronde, ó Cinco, seis Passa sete, fecha oito Plié, traz Flex, estica, dois rondes só Um cloche, fechou Fecha normal, sem plié Daí vai fazer plié ao lado, puxa o flex Estica, outro flex Estica, tan lié ligado no flex Pode levar na segunda Um pouquinho nas costas Mesma coisa do outro lado, equilíbrio no final Abraço na terceira, tá? Vamos lá Atenção, seis Sete Oito Plié Frente Flex Estica, rondejando Rondejando Passagem Abre o calcanhar e fecha E plié Fecha o quadril, íris Não deixa o quadril soltinho Cresce as costas Pra dar espaço Fechou Isso Plié Lado Flex Flex Estende Estende Bem o pé Outro Estende Passa na segunda Transfer Ordebra Ao lado Isso Parei em cima Subi a cintura Isso aí Ok Pela esquerda Um Dois E o flex Lá embaixo No calcanhar Isso Rondejando Bem esticadinho o pé Passa pra trás Abre o calcanhar e fecha Plié É um só Sandra Passagem Flex Estica Dois rondes Um Dois Uma passagem Um Feche Plié Ao lado Abre flex E alonga Isso Outra vez Alonga E tam Lié Isso E Ordebra Sobe a cintura Agora Puxa Puxa Até chegar lá embaixo No quadril Do Elever Equilíbrio Acha bem esse eixo Agora Empurra os calcanhares Pra frente Segura lá Arruma o braço Sobe o braço Iris Mais pra trás Da cabeça Tá assim Muito na frente Perto da orelha É isso Abaixo o ombro Agora E empurra o calcanhar Pra descer Aí Agora Os pliés Vamos fazer hoje Um demi E uma meia ponta Um grand plié Braço comum Normal Frente e trás Na primeira Na segunda Eu vou pra barra Equilíbrio na ponta Já Na quarta posição Eu vou fazer um plié Esse pode Debra aqui Um Cabeça em cima Dois E depois Três, quatro Ou seja É um demi Plié Em quatro tempos Com o braço Vindo por fora Grand plié E vamos fazer Rotação pra dentro Quinta Aí a mesma coisa Ó Um demi Plié Dois pra descer Dois Eu voltei Um grand plié E aí Rotação Por fora Ó Começa lá Isso Isso O braço Comprido Faz toda a rotação Braço vem por fora O outro também Não vira Tá bom? É um lado só Vamos lá Vamos lá então Seis Sete Oito Demi Um Estica Meia Pronto Grande Vai Mi Isso Frente e trás Vai Passa o braço Alonga E sobe Agora a gente Puxa mesmo Até chegar no quadril Alonga bem a parte anterior Do dorso Isso Segunda Demi Estica Meia Ponto Capricho Vai lá nos dedos Cresce Pro grand plié Vai Demi Abre Para Aba Vai Isso Chegou Subiu Baixa os ombros Fecha a costela Isso Fecha a costela Assim mesmo E Quarta Agora um plié O braço vem por fora Olha pra mão E Estende Liga o poder Braco Vai lá no plié Grande Três Quatro Rotação Vai Capricho Passa bem na diagonal Arruma reto na segunda Reto Depois vai Isso E Isso Certinho Quinta Olha o braço por fora Cabeça Isso E volta lento Agora liga o braço Já vai pro grande Abre atrás Quatro Um Prepara Vai longe E lá atrás Rotação Rotação Vamos virar Tá gente Essa música é grande Dá pra virar Primeira Dois emisos Um com meia ponto E um normal Isso Agora Cresce Grand Plié Vai lá embaixo Empurra Estendeu E lá na frente O corpo Ó Na frente das pernas Isso Sempre frente Cresce Atrás Cresce Volta Demi Plié Meia ponto Grande Isso E para a barra Aí Sobe Já pensa em tudo Uma linha Sobe Tudo lá pra cima Tá Fecha a costela Pra trazer as costas Aí Quarta E um Chego em cima E chego ao lado E grande Vai lá embaixo Embaixo Cresce Subiu Agora Rotação Andedando Para dentro Basta na segunda Bem na lateral Segue Segue Isso Quinta Quinta Cuidado com os joelhos Abre Em vez de descer Abre E volta Não é esse braço É por fora Dois Três Quatro Preparo Preparou Vai Longe Vai lá atrás Suplece Suplece Isso Depois roda Fecha a cabeça No joelhinho Braço por fora Já chego Já chego Já chego na terceira Subo Puxa os calcanhares Puxa os dedos Pra fora Não esquece Arruma primeiro o pé E agora Vem o corpo Pra frente Fecha bem a costela E abaixa os ombros Sobe o braço Levanta o queixo E desce Empurrando os calcanhares Para frente Agora Gente Os pliês Os pliês não Os tandis Ó A gente vai fazer assim Pliê Vai na frente Não vou fazer pliê não Eu vou fazer assim Degagê Abriu Voltou Fechou Degagê Abriu Voltou Fechou Agora Fora Cloche Três Fecha Lado 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 Pliê Estica Fechou Um Pra fora E dois Pra dentro Lado Pliê Estica Fechou Cudepie Não troca Agora não é outro Cudepie Não É primeira E quinta Aí começa atrás E um E abriu Devolve Fechou E degagê E abriu Devolve Fechou Cloche Tara Tata Tara Tata 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 Lado 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 E lado Quatro Pra dentro Passando na primeira Pra abrir bem esse quadril Agora lado Pliê Estica Fechou A barra faz um fora E dois dentro Repete Pliê Estica Fechou Cudepie Não troca Primeira Soutenir E vira E vamos pro outro lado Tá Vamos lá Não vai esquecer Cabeça ligadinha Cinco Seis Sete Brasso em cima Degagê Cudepie Devolve Fechou Outro Um Dois Três Fechou Três Cloche Fecha E lado Dentro 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 Atrás Ou pliê Desculpa É isso Frente Fecha Atrás Adabá Um pra fora Dois pra dentro Pliê Ao lado Isso Estica Volta no eixo Cudepie Abre bem Não troca E primeira E quinta Deveu o pezinho Cudepie Estica Fecha Tira Degagê Cudepie Tirou Fechou Um Cloche Dois Três Fechou Lado Um Já acelera Dentro São quatro E Um pliê Estica Fechei E fora Quadabá Quadabá Três Quatro Pliê De novo Segundo Isso Cudepie Atrás Abre Qual canhar Primeira Soutenir Vira Deveu o pé Coupé Volta Fecha De novo Um Abre Dois Três Mas é no chão Sandra Tandinha ainda Cloche Ao lado Quinta Quinta Fecha 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 Na frente E lado Pliê E troca Fecha Atrás E é frente Abaga Um fora Dois dentro Lado Pliê Estica Braço mais baixinho E ele está muito alto Ele está muito alto No seu braço Primeiro e quinto Um Dois Três Isso Ao chão Pega G Abre Revolve E esploche Um E dois E três Fechei lado Um E dois E três E quatro E lado Pliê Vai trocar Troca a perna Dois Três Quatro E lado E pliê Estica Fechou Tudo é pliê Abre o joelho Primeira Soutenina Isso Aí Ó Agora A gente vai fazer assim É outro Tandir Tá? Agora nós vamos fazer assim Dentro Um E dois E três Não faz nada Só cresce Estica bem esse joelho Traz 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 Estica o joelho Ao lado Ao lado Ao lado Ficou Agora vocês vão fazer Três Cudepiês rápidos Ó Empurra o dedo no chão E faz E um E dois E três Três Cudepiês E aí nós vamos fazer Uma quinta Só troca Um Dois Três Afacê Um Dois Três Afacê Um Dois Três Ao lado Cudepiê 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 E troca Tá? Troca É um Tandir ao lado Na quinta posição Tá? Aí Já vira E já vai Para o outro lado Então hoje nós vamos fazer assim Direita Esquerda Direita Esquerda São quatro Mas é alternando Tá? Vamos lá Espera que foi na música errada Só um minutinho Agora Seis Sete Rápido É um É dois É três Trocou Um Dois Três Ao lado É um É dois É três Segura Cudepiê 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 Xangê E é frente Frente Ficou Atrás Atrás Ficou Mais rápido Ao lado Ao lado Ao lado Cudepiê Tirou 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 E trocou E vira E frente 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 Fica lá Já tira Um Tira antes do tempo Gente Agora E um E dois E três Já tira É um Agora que são quatro É mais rápido ainda E é dentro Dentro E é dentro E tira outra Dentro Dentro E dentro Tira outra Dentro Dentro E dentro Segura Agora rápido Dois Três E virou Um Dois Três E é um E é dois E três Já E é um E é dois E é três Cudepiê 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 Tandio E já Isso Tira E Vai antes O Tandio Pra dentro Gente E Um Dois Três E Soutenia E vira Pra chegar certinho Ok Agora vamos fazer GT Voltei Um Dois Duplo Duplo Passa Passa E triplo Fecha Lado Lado E retenia Agora rápido 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 Um Simples Duplo Duplo Triplo Não Desculpa Passa Depois Triplo Pera gente Perdi a corda Da música Frente Frente Duplo Duplo Passa Passa Triplo Fechou Quinta 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 E quinta E quinta É assim Um Dois Duplo E duplo Passa Passa Um Triplo Fechou Lado Retenia Lado Retenia A tempo A tempo Ficou Agora primeiras 1 e 2 e 3 e 4 5 e 6 Aí eu quero uma dobrada E 7 Fechou 1 e 2 e 3 e 4 5 e 6 E 7 Fechou Plie Passa Atrás Passa Ao lado Passa No relevese Soutenia E virou Tá? Então ó Frente Assembleia Passa Trás Assembleia Passa Lado Assembleia Passa Que já Tira Os braços Tá? Esse terceiro Junta E vira Tá? Daí começa Com o outro lado Simples Simples Duplo Duplo Clóxi Clóxi E triplo Fechou E ao lado Ao lado Tarararararararararararararararam Pra cima Pra cima E duplo E duplo Passou Dois só E triplo E fecha E lado E lado Primeiras Fecha Um Cinco e seis E duplo e fecha Plié, passei, segurou, fechou Plié, passei, segurou, fechou Plié, passei, relevé Tirou, sutemi e virou Aí começa o outro lado Beleza? Força na peruca Que eu expliquei bem explicadinho Não vai errar Vamos lá E cima, em cima, duplo e duplo Passei, passei Um triplo e fecha Lado, 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 lado Simples, simples, duplo e duplo e passa E triplo Lado, 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 lado Agora, primeira, 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 primeira E um duplo Trás, dois, três, quatro, cinco, seis E um duplo Plié, passei Plié, passei Plié, passei, relevé E virou Simples e simples e duplo E duplo e agora, gente Triplo e fechou Lado, 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 lado Atrás, dois, dois, dois duplos Passa, passa e um triplo Lado, não atrasa Isso Um, dois, três Primeira, 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 primeira E um duplo e fecha Trás, dois, três, quatro, cinco, seis Um duplo e fecha Plié, passei Pra trás Plié, passei Pra frente Plié, relevé Soutenir E vira Ok, é isso Só que vocês precisam antecipar a saída Tanto a Sandra quanto a Iris Eu acho que vocês sempre dão uma Vocês prendem o movimento Entende? A gente já tem que dar um recado Pra tudo que é rápido Pra o quadril subir e já liberar a perna Entendeu, gente? Vocês ficam querendo ir na música Nada que é dentro é na música Tudo que é dentro é antes da música Antes da música Já tem que levantar o GT e fazer Tá? Então, senão vocês não vão ganhar velocidade Tá bom? Não fica amarrando o negócio Levanta, puxa pra cima E tira logo a perna Não demora pra tirar os GTs Tá bom? Agora vamos pro Rodejambi Bom, agora nós vamos fazer assim Plié Fui lá pra trás Passa um Passa dois Continua Um Dois E outro plié, ó Que vai pra trás e volta Aí faz plié Gramom de jambi em dois E chão E chão Mais dois no chão, ó Dois No chão E outro plié Que volta Pode puxar o braço pra cima Assim, pode dobrar Quando volta Aí já fizemos essa parte aí no chão A gente vai fazer Quarenta e cinco Leva pra trás Dê minha titide Estendeu Quarenta e cinco Venho pra frente Dê minha titide Só pra abrir bem esse andeor do titide E esticá-lo também Esticado Preparação Ao lado Leva pra trás Gê-tê grande Dê-gê Gê-tê grande Rodejambi Aí nós não vamos fazer o põe de bra não Nós já vamos pra trás Quarenta e cinco Veio Passou em cloche a titide Esticou Fechou Quarenta e cinco Foi A titide Esticou Passou Um Com preparação Vem Noventa graus Gê-tê Dê-gê Gê-tê Rodejambi E aí começa lá atrás Pode dobrar Não é pra trazer as costas lá embaixo Se o seu quadril não estiver lá embaixo Hein, dona Sandra? Presta atenção Porque você é bem aquela que fecha a cabeça no joelho Com o quadril embicado lá pra cima Não pode Se você não tem tanta Tanta flexibilidade Pra alcançar lá no chão Então não pode fechar a cabeça Tem que descer que nem uma rampinha Tá bom? É preferível esse alinhamento Porque senão solta o esforço lá embaixo E não pode soltar Tá? Aí voltou Aí quando eu passo o pé pra frente Tires, presta atenção De um De uma quarta posição alongeira Então ó Eu tô lá atrás a perninha Né? Eu vim assim Eu tenho que vir pra frente Ou a gente faz ronde E aí o braço melhor é por fora Ou a gente faz cloche E o braço melhor é por dentro Ok? Então quando passar Em cloche O braço vem por dentro Tá? E aí ele vai lá no brabá E prepara Tá vendo? E aí eu já puf Entendeu? Eu ligo o porte-bra Tá vendo? E vou lá na mesma intenção da perna Daí eu vou fazer frente Vou virar E vou fazer outro lado Entenderam? Vamos lá Rondejando Cinco Braço Biquininho Grandejando Em dois tempos E aterre Mais um Agora mais dois Ó Segue Dois Agora Fui e voltei Segue Plie Dedão Chão Chão Mais dois Um No balanço do braço Iris, iras Plie Segura seu braço Por que que tá carregando o braço? Quarenta e cinco Baixa o seu braço Tá muito erguido A segunda não é aí Trás Frente Sobe logo Estica ele Agora Preparação Racurso Se devem O pé ao lado Levo Lá Pra trás GT Isso Noventa graus Tá bom Tá bom Degage Mais rápido Gente A música já foi Vocês estão aí ainda Rondejando E quarenta e cinco O dedão Atitido Estica Quarenta e cinco Quarenta e cinco Atitido Levando Estica Traz Prepara Abri o Deflopê E trago Calma Calma E agora E agora E Degage E GT E Ronda Jambia Atrás Olha pra mão Desce reto Sandra Passa 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 o braço Isso Não fecha a cabeça Oh meu Deus do céu Segue atrás Senta ali Vai 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 Fecha a costela Iris Passa o braço Por dentro Isso Olha pra mão Isso E vai embora Pra quarta Devante Isso Iris Bem correto Agora Mantém seu pé Vai Puxa Puxa Fecha E vira Plié Fui Agora Grande os Rondejamos Parterre Põe longe Mais dois Longe Longe Plié Com o Tretan Vai e volta Não demora Segue Vocês falam que entenderam Mas não entenderam nada Vai Dois Mais dois Esse braço Tá melhor Iris Ele tá mais no lugar Que o outro E agora Estica bem E leva Sobe logo Mottitit Pra dar tempo De esticar Atrás Nenhum Abre a coxa Estica Passa a preparação Rápido A preparação Não pode ser assim Molha Levei Pra trás Um E Passei Um Atrás Rondejamos E Trás Quarenta e cinco Atitide Por que vocês demoram Pra passar o atitide? E Um É ligado Dois E Taratata E Tararão Isso Agora Solta a perna Atrás Isso Calma É lento Agora que é lento Agora Solta o GT Quarta Fui Pegagei Isso Iris Quarta Fui Rondejamos Olha pra mão E não abaixa os ombros Sandra Só reto Passa o braço E vem Assim Tá? Pra criar força Na perna de base Vai Isso Bom Suplesse Atrás Atrás Tá certinho Passei Olha pra mão Olha Enxerga Isso Iris Agora Mantenha seu pé Anderó Vai Fecha a costela Juntou E fechou Virou Cuidado Com o bração Põe o braço Mais baixo Tá muito assim Seu braço Eu vejo você assim Iris Ó Eu preciso ver você assim Ó Essa mão Ela tá cobrindo O seu peito Aqui ó Tá vendo? Significa que tá assim Ó Não é aqui É mais pra baixo E a costela fechada Forte Porque senão ele fica assim Ó Balançando Entende? Não pode balançar Ó Firma aqui Tá? Força aqui ó Na parte alta Do seu braço Tá bom? Cuidado Eu vejo você de lado E eu vejo você assim A mão tá de tampanha inteira A mão da bailarina Não tampa ela não Ó Aqui ó Tá? Isso aqui tudo é visto Não pode tá assim Tá bom? Tá muito alta a sua mãozinha É descendente a linha do braço Bem sustentada em cima Mas embaixo ela Ela dá uma caidinha No sentido assim né Da linha dela Um pouquinho mais abaixo Tá? Embora que antigamente Lá na década de 60 70 80 Até 80 Anos 80 80 e pouco Essa segunda Era aqui sim Ela era aqui Altinha Sabe? Mas depois Foi corrigido Pra essa linha aqui Pra dar um pouquinho Mais de suavidade Pra essa linha de ombro Aqui Deixar a gente mais elegante Tá? Então Hoje em dia Ninguém mais faz esse braço Aqui ó Na segunda Ninguém da escola Russa Tá bom? Bom Agora vamos pro fondue Então nós vamos fazer assim Um Frente Daí nós vamos fazer assim ó Fondue Relevei foi ter Bem consciente hein Aí a mesma perna Atrás Ela estende Fondue Sobe na ponta E vira Virei Agora eu vou fazer assim ó Dois fondues ó Um Dois Abre Por trás Duplo Fondue Agora Fondue Subiu Duble Ronde Fecho atrás Aí começa Um Vai atrás Sem subir Agora Plié Relevé Pra virada Desce Vai à frente Plié Relevé Desvirei Agora Dois fondues Abre ao lado Dois fondues O primeiro é menorzinho O segundo é fundinho Abre ao lado Um Subo Uma dupla E viro Nada mais Só isso Vamos lá Mas eu quero bem feitinho Um joelho bem aberto No balãozinho Quinta Sete Bate ao mão Fondue Frente Plié Relevé Isso Duplo Estende Duplo Duplo Estende Atrás Subiu Duplo Virou Um Frente Agora Plié Corpo Pra frente Um Trás Plié Frente o corpo Não cai as costas Fondue Duplo Agora Simples Sobe o joelho Duplo Braço em cima Íris 90 graus O braço Tá em cima Na segunda Virou E fundi Na frente Estica o seu joelho Íris Da perna de fora Estica ela Vê É Eu vejo assim Muita dificuldade Em vocês Pra fazer o fuete E rotação Não o fuete E a rotação Em si Que também Tem dificuldade Mas isso é normal Isso até é normal O problema É a perna Entendeu Vocês não fazem O que tem que fazer Com as pernas Entendeu Então por exemplo Precisa melhorar isso Quando a gente Vai fazer Bate no pontio Aqui Eu tenho que fazer Bate uma fondi Na frente Eu vou fazer um fuete Então eu faço Fondi Essa perna aqui A que tá Trabalhando Não a do fondi Ela precisa Esticar E lá na frente Lá na frente E fazer Toda a rotação Coxa e femoral Entende gente? Só que vocês Só viram Aí o que acontece Com ela Como ela não foi Na frente Ela não avançou Ela não abriu espaço E aí o que acontece Ela desce A perna do fuete De vocês Desce E ela não deveria descer Não que ela suba Não é isso Mas tem uma ascendência Entende gente? Tem um movimento Um pouquinho mais Alto do que o começo E outra coisa Precisa ir longe E precisa esticar A perna Esticar Senão ela pesa Senão ela pesa Entende? Ela fica pesada Tá? Então ó Um Fui na frente Dois Agora ó Leva mais Pra tá vendo meu pé Ó Ó Tem que furar o espaço Lá na frente E fazer a rotação Da coxa Enquanto tá virando Depois acerta o corpo Aqui na chegada Estica a perna Agora ó Trás Mesma coisa Dois Deixa longe ó Vai longe com ela Pra poder ter espaço Pra virar, rodar E chegar com ela Maior do que ela saiu Entende? Ela não pode chegar descendo Tá? Nem do mesmo tamanho Ela tem que chegar ligeiramente maior Entende? Tem que pôr isso na sua cabeça O que que sua perna tem que fazer? Minha perna vai fazer isso aqui ó Um Ó Aí a articulação Ela vai abrir O espaço Aí você vai rodar ó E fazer todo Da perna Porque o que que O que que tá fazendo Fuete aí? A perna que está saindo do lugar E virando completamente Ó Da frente ela vira pra trás E o contrário De trás Vira pra frente Tá certo? Então precisa melhorar Esse Entendimento Do exercício Agora O fone de duplo Não é pra vocês Parece assim Sabe aquelas galinhas Pintadinha Aquela Azulzinha De bolinha branca Baternãzinha Assim ó Não é isso aí não Entendeu? Ó Você pensando Meio mascadinho Sabe? Picadinho Fica assim ó Ah Ah Tu Ah Sabe? Não é? Ah Não tem nada a ver Isso aqui é assim ó Um e dois E abre Um É no controle Aqui Tá vendo? E um e a profunda Entende? É um trabalho forte De fone de duplo Não pode ficar fazendo Que é que é Sabe assim Que é que é vai Que é que é vai Não Não é isso Entendeu? Tem que melhorar isso aí Tá? Iris também Então é profundidade Ó Um O primeiro já é profundo O segundo é mais Pra daí vir lá das profundezas E trazer a perna Entendeu? É esse trabalho Pra você ficar com força Força na perna Entendeu? Bom Agora vamos pro frappé Então Hoje a gente vai fazer assim ó Do lado Frente Lado Agora Fora 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 Atrás Ao lado Atrás Ao lado Fora 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 Agora a gente já faz Duplo Ponteiro E aí nós vamos fazer Dois releves Ó Ponteiro Ponteiro Duplo Ponteiro 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 Petit Batumã Silicudepi Com Pordebra Então a gente vai batendo E o braço vem vir É uma coordenação bem Difícinha Chata Não é que ela é tão difícil Mas ela é chata Porque embaixo não pode parar E em cima tem que fazer O ponteiro Não pode acelerar Tá Tem que durar os oito tempos Ó Sete Oito Aí começa atrás Tudo Tudo desde o começo Então duplo E duplo E atrás E ao lado Um e dois E três Um e dois E três Na frente Ao lado Na frente Ao lado Três pra fora Três pra fora Duplo Ponta Relevei 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 Duplo Ponta Relevei 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 Petit O braço E o braço Por fora Agora Vira Passei no final Vamos lá Ela deve dar pra tudo Se não der A gente já faz o passeio Vamos lá Quinta Sete A Duplo Duplo Frente Lago Fora 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 Atrás Olha o braço Iris Eu te falei Fora É aí Fecha a costela E suba o braço Relevei 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 Duplo Relevei Ao lado Relevei Relevei Petit Com o braço Com o braço Com o braço Com o braço Cinco Seis Sete E o oito Atrás Ao lado Atrás Ao lado Fora 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 E Frente E fora Fora Duplo Relevei 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 Tudo Clié Clié Relevei Clié Relevei Clié Relevei Petit O braço 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 E trás Frente Iris Aí Virou Frente Lago Vai Frente Lago Um Dois Três Um Dois Três Trás Lago Esse braço Bom Iris Desse lado Tá certinho Tudo Relevei Frente Dois Relevei Clié Relevei Ao lado Relevei Relevei E o braço Agora Olha na mão Olha na mão Gente E atrás E atrás Fora 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 Isso Frente Lago Frente Lago Agora Fora 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 Atrás Relevei Dois E ao lado Relevei Dois Isso Sandra Agora O braço Olha pra mão Vira Retirê Um Vou contar Dois Três Quatro Abre tudo Cinco Seis Acima do joelho Sandra Retirê Não põe do ladinho Não Não é de ladinho Cruza Cruza na frente É Passei russo Não vem com essa escola esquisita Aí não Risca a perninha E vira Outro lado Um Dois Cruzado Passei Pontinho Em cima Do joelho Isso Aí que dá pro quadril Ficar alinhado Agora cresce Cresce o corpo Fecha a costela Tá pronto Abre o joelho O íris Não deixa voltar Força no bumbum Força no bumbum Nem que não consigo Equilíbrio Soutenir Isso Vai trabalhando Esse lado aí Que o outro lado seu Tem mais estabilidade Pra abrir Do que esse esquerdo Tá É O braço Do lado de cá Quando você tá Na esquerda Fica bem correto É só na direita Que ele dá esse problema aí Tá Então tem que lembrar Quando é assim A gente tem que lembrar Tá bom Bom Agora Adagio Vamos fazer Developer Plier Relever Atitide Ó Relever Atitide Corpo pra frente O braço Vem por fora Quando ele vem Para o equilíbrio Porque a gente tava Com a cabeça Virada pra fora Quando vem Pra equilibrar Ao mesmo tempo Que eu tiro o braço Eu já viro Minha cabeça pra frente Ó Virei a cabeça Pra frente Olha o que vocês vão fazer O atitide Tá lá Ó A gente vai fazer Isso aqui Ó Cinco Esse vai pra barra Esse vai pra longe Ele estica a perna junto Entendeu? Então ele vem por dentro Um vai pra barra E um vai lá pra longe Enquanto que estica O atitide Ao mesmo tempo Na frente Deva lopera No ecartê Tomber E piquei a atitide De lié Fechou Aí começa atrás Devilou pé O braço ao lado Plie Vem por fora Relevei Ó Cabeça Agora esse braço Vai sair Minha cabeça Vai só fazer assim Ó Aqui Mesma coisa Ó Esse faz assim Esse alonge Ao mesmo tempo Que estica O atitide Vira Necartê Devam Tomber Vira pro outro lado Piquei a atitide No crose Tá Então ó Atitide 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 Tá Vamos lá É o dia do atitide Atenção Seis Sete Bracinho Respiração Develope Um Plie Releve a atitide Corpo pra frente Isso Isso Equilíbrio Alonge O braço Que eu pedi Você não fez o braço Iris Ele tinha que vir na primeira Developei Lecartê Vira mais Lecartê Sandra Tombe Fui Tempique Vai logo Sete Oito Atrás Pliei Plie Releve Vai na música Vai na música gente Atitide Atitide Desame Brás Plie Relevei Já Atitide Isso Equilíbrio Cabeça à frente Costas retas Passa o braço Passa o braço Na primeira Alongei Isso Vira Vira Atitide Atitide Olha o pé torto Muita essa ficada No final dos movimentos Entende Aí ó Vocês fazem Developei Lecartê Aí fica Quatrocentos anos Lecartê Aí depois faz Tombe Fica no tombe Que não é pra Tombe é intermediário O tombe não é onde Eu vou ficar parada Eu vou tombar Pra virar E fazer o foete Demora pra virar O foete Aí vai fazer O piquei Atitide Já tá meio Atrasado Aí vai Tá Tu esticou Fechou Não Teria que ser O contrário Teria que ser aqui Vira pro encarteiro Fui lá Três Quatro Eu faço aqui Cinco Vira Pra dar tempo De fazer isso aqui Entende De terminar o exercício Não pode ficar Demora no tombe Daí vira Daí faz Atitide Já tá na hora de fechar Atitide Nem chegou lá em cima Já tá fechando Então ele Vocês vão ficando fracas Não melhora a força Porque você não trabalha Para isso Entende Pro último movimento O último movimento É que precisa demorar mais Certo que tudo É com uma música Lógico Mas eu penso Que vocês não sabem Trabalhar Essas transições Entendeu Como aqui mesmo Vocês vão fazer Developer Developer Prier Prier Ralevê Um Dois Três Quatro Eu não gosto De negócio de conta Por isso que eu não conto Entendeu Mas se teria O dois Já tô fazendo Developer Não tô parada Num passeio Que isso é coisa Do básico Que não sabe fazer Então a gente faz Dois tempos Com o de Pier Dois tempos Num passeio Depois Developer Eu acho Até que eu vou mudar Essas histórias Na minha vida Sabia Sandra Eu tô falando besteira Agora Estou filosofando Mas a minha vontade Era tirar Esse negócio De dois 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 Porque nunca mais Sai da criatura É isso Entende Fica ali Crec Agora Crec Agora Developer Pronto Acabou o exercício Entendeu No nível De vocês Meninas O developer Tem que ser feito Em quatro Tempos Tudo bem Mas você não vai fazer Quatro developer Entende Então No nível De vocês Vocês tem que tirar Developer Assim Ó Larararariram Tatará Tatará Equilíbrio Tararirarara Fechou Entende Senão Não trabalha nada Não anda acabamento Não chega na pose Entendeu Iris Que eu tô falando Então Sílva o DPA É você Developer Entendeu Tarefa de casa Quinta-feira Vocês vão ter que chegar Pra mim Assim E falar três vezes Sílva o DPA É você Developer o pé bem rápido entendeu passe bem que já você já sabe fazer com o dp esse já sabe fazer retirar o que vocês não sabe fazer de ver o pé entendeu então tira e vai poder ver o pé no dois eu já tô lá entende vamos resolver isso aí esse ano em e as meninas do adiantado também tudo igual tudo igual entendeu com algumas exceções e temas meninos que já já sacaram isso aí mas a maioria faz esse negócio meio atrasado sabe no adagio não é por aí adagio não é que a gente tem que ser uma carroça a gente tem que ter uma beleza musical é isso então pensa no movimento belo com a música de lope tá belo bonito junto com a música e não assim que nem uma carroça ok bom agora grã batemã agora sim que vocês tem que ser rápidas mesmo ó vamos fazer para dentro hoje para dentro ó presta atenção saída ó dentro 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 ao lado ao lado para dentro ao lado para dentro ao lado agora fora ó sobe e junta e desce devolver agora e você cruza atrás em tá lá no desculpa 3 a saída ó saída ó saída ó no contra tempo saída ficou ficou que é fora não precisa ser rápido agora é rápido a saída ok menina senão vocês vão fazer aqueles batimãs assim ó ó olha aqui meu dedo que isso aqui é passando ó sabe porque demora entendeu lance puxa lance puxa lance puxa faz assim tá ok vamos tentar brar a e e sai do contrata tem não sei sei emjenosa� 6 7 8 e já informs 6 7 8 e já só sabe lá para sair logo santra já saiu isso são Fine santra deck na tela perna exercício para trás trás para trás Frente, lado, desculpa Anto ar Olha o braço, Iris Maria E já Dois, três Ao lado já, Sandra Vai logo, não para Já Isso, não dá tempo de parar não Agora para, só nesse Saída, saída E Isso, e isso, Sandra Parou, subiu, juntou Subiu, juntou Virou O Iris, tem que tomar cuidado com o assento dentro Porque se a gente quer fazer rápido E estica muita perna, ela endurece Grã-Batman não pode esticar muito a perna Entende? É um alongamento natural aquele que você tem da sua perna do Tandir Entendeu? Mas eu não estou pensando em, não estica que ela endurece Entendeu? E aí eu fico fazendo Batman assim, ó E não é assim Eu tenho que soltar, fechar Soltar, fechar A força que eu vou fazer de contração muscular É para segurar a volta Não é para ida Ida e volta Não é ida e volta Na ida não tem força de contração Só de soltura Solta, segura Solta, segura Solta, segura Tá? Tem que tomar cuidado Porque senão a perna fica dura facinho E isso aí não pode Grã-Batman não pode endurecer a perna Principalmente ancroar Tá? Vocês ficam bem durinhos E não pode Eu estou aqui Eu vou fazer isso aqui assim E taratatatatatá E Olha a minha parede aqui Dois e três Ancroar, ó Tá 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 E tá Entende? A velocidade é no início Com altura, ó Vou fazer controlar para ele bater na parede Ó I Pá E pá Tá vendo a saída? Você tem que parar o quadril É isso que vocês não fazem Vocês deixam um movimento de corpo total Para o quadril Para ele E pensa na perna Sem pensar no quadril Deixa eu ver Vamos fazer dois para cada lado Pensa nesse quadril parado E abaixa seu braço O íris O braço direito está muito alto ainda Coloca ao lado Sete e oito Puxa seu abdômen para dentro Segura o quadril e solta a perna Perna um Perna dois Isso Agora ao lado Segura o quadril Parado o quadril Só perna Só perna Dois Atrás agora Põe o pé atrás Segura o quadril Só perna Deixa ela ir Só perna Baixa o braço Isso Agora vou fazer o outro lado Dois para cada um Pensa no quadril Não preso e duro O abdômen está dentro Mas o quadril está assim Simplesmente parado Ele para Quando ele está paradinho Ele libera a perna Tá? Então quadril parado No lugar E vai com a perna Solta e fecha Solta e fecha Bom Ao lado Não troca o primeiro Troca o segundo Isso Sandra Atrás Segura o quadril Para ele Não prende Mas para ele Isso Tá? Existe uma diferença Entre prender Porque se prender Também vai prender a perna Não é para prender o quadril É para parar ele Põe ele no neutro Neutro Sem participação E aí a perna solta Tá vendo? Agora se o quadril Também fizer Forças Ó Ó Experimenta fazer isso Que eu estou fazendo Vocês duas aí Ó Estou aqui Ó Quadrilzinho está aqui Ó Põe a mão no quadril Fica na primeira Fica na primeira Na primeira posição Isso Agora pensa Ó Em Fazer força Com o abdômen Assim para dentro E prende o quadril Tipo o encaixe de quadril Encaixe de quadril Aí você Põe a perna Para fazer uns GTs Assim no flex Ó Com o quadril presinho Com o quadril presinho Sente a perna Sente o movimento de perna Agora gente Ó Deixa ele neutro Não faz força nenhuma Neutrinho Ó Neutro Agora ó Só puxa o abdômen Para ele ficar neutro E parado E solta a perninha Ó Solta Parado Ó Solta Olha como que ela vai livre Ó Olha como ela vai livre Só porque o quadril está Parado Entende? O quadril pode ser Ficar parado Mas não pode estar tenso Entende? Assim aquela pessoa Que quer segurar o quadril Encaixar o bull E faz assim ó Não é assim Ele só está paradinho Para Puxa o abdômen Que o abdômen Já cuida do encaixe Puxa o abdômen E a perna Vocês viram como a perna Ganha uma leveza Para sair ó Quando o quadril está Só parado Não preso Entende? Então não pode prender Tem que aprender a usar Cada parte de comando No exercício Entenderam? Tá? Todo comando Do movimento de pernas Vem do tronco Não vem da perna Vem do tronco Entende? É o tronco Que comanda O movimento de perna Tá? Se o tronco Tiver tenso A perna vai Vai prender Você não vai ter A sua maior amplitude Do movimento Entenderam? Então tem que aprender A trabalhar isso aí Principalmente o quadril Na hora dos batimãs É quadril Na hora do grão batimã O quadril tem que ficar Neutro Neutro e móvel Tá? Não pode ficar Imóvel Tá parado Mas tá duro Preso Ele não tá preso Não prende o quadril Que prende tudo Lá embaixo Tá? Agora a gente Pé na mão Vamos lá Alongando Um pouquinho Só assim Pé na mão Mesmo Não precisa chão Vamos lá Vamos lá Envelopei Isso Abre bem o joelho Clio Isso aí Muito bom Tá em cima da base Agora vamos Agora vamos pro Arabesque Sobe seu joelho Primeiro Põe o corpo Pra frente Lá na linha do quadril Isso Aí Puxa atrás Estica seu joelho E o pé Estica tudo Agora Aí 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 vira Faz clio Bastante clio Quanto mais clio Mais o titide vem Isso Agora vem com o corpo Vem com tudo Puxa pra cima Isso Estender Estender o arabesque Bem determinado E vira Faz o acabamento Em cada coisa Abre bem seu passeio Isso Agora fundir Pra pegar o pé Faz o plié Que o plié ajuda E vai Com a alavanca Do plié Ao lado E vai Estica a base Isso Força O corpo na frente Da perna Aí Tenta passar a perna Pra trás Corpo pra frente Isso Esse aí Agora Pega o joelho Levanta a coxa Antes Agora Desce o panchê Desce o corpo Isso Segura na parede Aí Iris Isso aí Estica agora O joelho Estica mesmo E o pé Solta o braço Isso Agora Vira Bastante Fundir Bastante Fundir Isso Agora Vem vindo Isso Iris Ótimo Trabalho Tem que fazer O esforço Do plié Pra liberar Aí Estica o arabesque Bem esticadinho Junta E vira Aí Muito bem Ok Então A Sandra Vai parar Por aqui Vai Então tá Vou ficar só Com a Iris Então Obrigada Tchau Vamos lá Vamos lá Iris Então No centro Toma um Bolinho De água Ó Primeiro vamos fazer Um adagio Hoje Tá Ó Ó Vamos fazer Developer No centro Ó Sete Oito E Baixo Vem Tiro Na frente Cresce Tudo Fechou São quatro tempos A de trás Pelo calcanhar Tá vendo? Ó Pra não ficar com o pé torto Vai atrás Cresce Agora no encartê Ó Dever o pé Ó Já tô aqui Promenade Ó Eu vou fazendo assim Ó Calcanhar E vira Cinco Seis Tá vendo? Eu troco meu braço É um quarto de promenade Fecha E começa assim lá Três Fechou Atrás Calcanhar Encosta No jarrete Developer Fechei Agora começa no levão Ó E ó Troca Cabeça e o braço E Monta Fechei Degadinha na frente Braço Ó Debra Fondi Dois braços Ó Agora Passei E com a longe Ó Compros iguais Cuidado Tá? Vai decorrer Frente Vou Puxa Com o bracinho Sobe os dois Ó Agora Por dentro Arrojei E Suplez Águia do rei Só até aqui Tá? O modelo de pequeno Então Developer Croce Devan Developer Croce Developei Developei No cartel Devan Então Minha cabeça Tá nessa mão Aí eu vou fazer uma pequena promenade Mantém a linha Puxo o calcanhar aqui Ó Só que eu não quero que você faça a transição da cabeça e do braço Durante a promenade Eu quero que você faça a transição no final Tá? Senão fica mais difícil Então ó Daqui É só manter Ó Mantém Mantém Promenade Como se fosse continuar Só que em vez de continuar Ó Cabeça Procura a outra mão E fecha Tá bom? Só isso Aí faz do outro lado Pode hebrar Dois braços E depois com o suplece Arna Rie Com o alonger Do braço Tá bom? Vamos lá então Quinta Braço normal E preparou Isso Desvelopou Um Dois Eu já tô indo Linha Cabeça pra fora Olha o braço Olha o braço do lado Mais baixo A de trás Dois Três Vai, 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 vai Fechou E ao lado Doê, cadê? Sobe o joelho Fiquei lá Pequena promenade Segura a virilha Segura a virilha Segura a base Troca o braço e a cabeça Fecha o atrás Fecha o atrás Isso Vai, vai logo Olha o dedo de alicate Tire-se com essa mão P flop Earth Tire-se com essa mão Vai, 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 vai A de trás Voltei já Passa o braço Não alonger Contrair o movimento Vai Baixa o braço Iris Vai devolver, né? Vai, já estou do outro lado Aí, braço em cima Quero ver a passagem Passa na primeira Na primeira, alongeira Baixa o braço Abaixa o braço da segunda Isso, vai devolver Ó, isso O braço, quando a gente ergue Ele facilita para o corpo Esses tipos de movimento De suplexe e tudo mais Mas não pode, porque fica fora de linha E também porque a gente não quer facilitar A gente quer dar um braço que possa dificultar o trabalho Não facilitar o trabalho, entendeu? Porque daí, na realidade, não está facilitando nada O trabalho nem se consolida A gente não consegue fazer um suplexe Quando o braço está assim, ó Ao lado, entendeu? Então, o da frente pode subir Inclusive, dependendo do suplexe, né? Ele pode ir lá para o telhado Ele até deve Mas o do lado não pode subir Entendeu? O problema é o braço ao lado Então, ó Fiz isso aqui Ó, pode dobrar Fui Braço em cima, tá? Passei na primeira, certo? Tá? Então, esse braço vai na frente Esse aqui pode subir Esse aqui, não Ó, você estava fazendo isso aqui, ó Aí quando chega aqui, ó Acabou Minha suplexe, não vou conseguir ir para lugar nenhum Por causa do braço Então, porque faz você perder o equilíbrio E aí segura a coluna Porque senão a gente cai para trás Então, não pode subir o braço do lado Então, daqui, ó Esse aqui, ó Pode subir, tá vendo? Ó, a cabeça vira Esse aqui, ele abaixa, ó Para eu conseguir guiar as costas E fazer o suplexe atrás Entendeu? Agora experimenta Experimenta fazer o que estou falando Isso O braço estava lá em cima Já puxa o braço lá na quinta Isso Agora puxa pela primeira Vem na primeira Isso, na primeira, lá embaixo Aí o braço que vai subir Vai ser o da frente O do lado vai abaixar, inclusive Cresce as costas Cintura alta e vai para o fornebrar Cabeça fora Baixa o braço da segunda Abaixa mais Abaixa mais E agora puxa Olha como foi mais Só porque você abaixou o braço, tá vendo? Porque daí deu equilíbrio Entendeu, Iris? Como solta o movimento das costas Então, se ele estiver na linha do ombro Chega aqui, ó Ele não vai mais Porque ele está segurando Entendeu? Você tem que abaixar Quando você abaixa Isso aqui amplia E aí a gente consegue ir para trás Entendeu? Faz o outro lado agora Para você poder aprender direitinho Os pós de braço A função deles, tá? E fecha os dedos no polegar Tá muito aberto Passa na primeira Isso Aí um pode ir para frente mais altinho E o outro vai para baixo Sobe a cintura E faz um bom suplesse Suplesse mesmo, ó Corpo, corpo, corpo Vai, vai, vai E agora volta Olha como trava Você viu, Iris? Que ele trava direitinho nas costas do suplesse A gente até sente, né? Que fez mesmo um suplesse Entendeu? Então precisa Quando a tia fizer a correção Tem que fazer Porque não adianta Ficar com o braço assim Subindo todo mundo junto, ó Você vai morrer de querer fazer suplesse E não vai conseguir fazer nada Vai ficar um bloco assim, ó Entendeu? Porque o próprio braço Quando ele ergue Ele faz travar tudo Tá bom? Bom, agora vamos para o Tandir com a pirueta Ó, a gente vai fazer a música meio aceleradinha Mas a gente vai fazer assim, ó Plie Então, diferente Dois para dentro, plie Vai lá atrás E dois para dentro, plie Vai ao lado, um talonê Fechou Aí nós vamos fazer assim, ó Degas de fondi Fuete Fechou Atrás E depois Degas de fondi Fuete Fechou De novo atrás Aí começa no efacê, ó Um, plie Arrasta Fechou Fechou Plie Na frente Fechou Fechou Plie Ao lado Talonê Fechou Agora, ó Fondi Virou Fechou Fondi Virou Fechou Tá? Aí nós vamos fazer assim, ó Tombe Fadebohrê Quinta Tombe Fadebohrê Quinta Tombe Fadebohrê Quarta Andeó Pirueta Vamos fechar a quinta Fecha a quinta Não tombe Fecha a quinta Isso, tá? E aí eu já posso começar a esquerda, tá? Plie Arrasta Fechou Dois Atrás Arrasta Fechou Dois Ao lado Não dois Um talonê, ó Talonê Fechou A perna de trás, ó Ela faz fondi E facei na frente Aí eu faço o pivô Para a segunda Fecha atrás E repito Fondi Fechei Aí começa a fazer Plie Fui Fecha Fecha Plie Fui Fecha Fecha Plie Fui E carteira, ó Um talonê Fechou Agora a de trás Que vira, ó Para trás Tá? Aí vira Fecha atrás Para trás Vira Fecha atrás Tombe Pá deburrer Plie Quinta Tombe Pá deburrer Plie Quinta Tombe Pá deburrer Já passa na primeira Vai pra quarta Pirueta Quinta Abre o braço Quando esticar o joelho, ó Abre o braço E se for seguir A gente segue Se for a última vez Que é da esquerda E a gente para Tá bom? Mas não esquece, ó Terminou a pirueta Esticou o joelho Abre o braço Tá bom? Vamos experimentar? Na hora do Tombe Eu sei que você está fazendo No quarto E é meio apertadinho aí Mas o Tombe Eu queria que fosse assim O máximo possível Assim É... Avançado Sabe como todo Tombe? Com o peso na ferna da frente Depois do burrei Você não desloca Você faz ele miudinho Tá bom? Vamos lá, então Tandir Prepara o braço E Pied Na frente Dois Pra dentro Pied Atrás Dois Pra dentro Ao lado Talon E fechou Fondi Fechou Não está muito E você está fazendo Tudo muito lento Você não está entendendo A música, ó Presta atenção Olha como é rápido, ó E E E E Fechou Fechou E E E E Ta 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 Pum Pum Plinha Tá? Entendeu? Então vamos lá Bem rapidinho Não é tão rápido De fazer, não Mas é que A questão É que estava fora De música mesmo Sabe? Tá? Então tem que estar Entendendo a música Vamos lá Atenção Prepara o braço Logo E esse braço Da frente Seu Tá muito assim, ó Tá fora da posição Ele é aqui, ó Na primeira Bem cruzadinho Esse aí mesmo Na sua frente, ó Na frente Não abre, ó Você tá abrindo Na frente Fecha ele aqui Na frente O braço da frente Isso Na meia do seu corpo No meio Não deixa ele fazer assim, ó Ele não é aberto Ele é na frente Na linha da primeira Isso Vamos lá Atenção, então Cinco, seis Braço E Pied Frente Fecha Fecha Pied Trás Fecha Fecha Pied Lado Talonei Fecha Valdi Voltou Outra Pied A frente Tá traçada já, ó Pied ao lado Talonei Fechou Atrás 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 Tombe Ficou Pade Morrer Plie Tombe Ficou Pade Morrer Plie Tombe Ficou Pade Morrer Quarta Plie Giro Quinto Plie Arrasta Fechou Fechou Atrás Já troca Fechou Fechou Plie Ao lado Talonei Fondi Na frente Fecha Frente Vira logo Eles Plie Plie E fecha Um E fecha Dois Plie Vai ao lado Isso Talonei Atrás Vira Desvira Fecha Vira Isso Tombe Plie Agora Calma Plie Agora Quarta Olha pra frente Plie Girou Quinta Abriu Braço Fechou Isso Agora No final Você conseguir Coordenar A velocidade Fazer assim Um Dois Um Dois Porque não é Pra ficar É pra ir E voltar No foiteio Tá bom Agora vamos Seguir Pirueta Grande Agora Vamos achar Uma valsinha Aqui Aqui Vamos com essa Vamos fazer O patevalse Primeiro Vira de face Um Dois Três Um Dois Três Rapidinho Agora Balancendo Diagonal Sutenito Piena Quinta Releveu Fecho Cabeça Cabeça Na diagonal Suteni Suteni Quinta Releveu Na frente Cabeça Na frente Ó Esse braço Abre Releveu Atitido Então você Então você viu E faço E faço E faço a pose Por que? Porque se a cabeça Tá oposta Quando ela vem Ela ajuda A gente a subir No melhor Releveu Atitido Tá? Então é importante A cabeça Estar aqui Ó Iris Olha Olha aqui Uma vez Vou fazer Eu vou fazer O suteni Ó Suteni Quinta Tá vendo? Olhando Nessa Nesse braço Não nesse Quinta Agora eu fecho E subo Minha cabeça Tá vendo? Aí aqui ó Eu fiz o melhor Atitido Voltei Agora minha cabeça Olha pra frente Onde eu vou bater A cabeça Da pirueta Andedã Na frente Ó O braço Não faz isso Aqui Na frente Baixa bem Seu ombro Puxa o abdômen E aí Esse braço Da frente Você lança Ele lá na segunda Com rapidez Ó Lança ele Rapidinho Pra segunda Porque ele ajuda Você a girar Entende? O primeiro braço Experimenta fazer Cheguei na quinta Braço na segunda Cheguei na quinta Plie Isso Naquela Naquela mão De trás A cabeça Mas não vira o corpo Junto não Iris Não vira o corpo Isso É segurando o corpo Que eu viro a cabeça Agora passa na primeira E faça a pose Relevé Chassé Atitido Chassé Relevé Pá Tem que ficar no relevé Né? Aí Tom B Quando faz tom B Não joga as costas Pra trás Pelo contrário Vem pra frente Vem pra frente Isso Agora você vai lançar Você vai lançar Esse braço aí Que tá na primeira Lá pra segunda Rapidinho E o outro pra cima Subiu Joga o braço lá pra trás Isso Agora cuidado Que você tá fazendo Relevé Atitido Igual você fez O do giro Você fez igual O que você fez No relevé Aí ó Isso daí já não vai dar Pra você gerar atitido Nunca Quando você fizer isso Nenhum atitido Derriere Põe o corpo Para trás Assim ó Entende? Nenhum É lá na frente O corpo tem que ir pra frente Pra perna subir atrás Não é isso que a gente aprende Quando tá aqui na barra? Não é? Pra perna subir atrás Eu não tenho que ir pra frente E aí você faz uma curva na coluna Porque você tem essa facilidade aqui ó E joga pra trás Essa postura Vem lá do seu outro aprendizado Entendeu Iris? Que você desenvolveu isso Tem que tirar Pode ver que quando você volta do pordebra A tira não vive corrigindo isso em você Essa curvinha que faz na sua coluna Trazendo assim ó Iris As nossas costas Nunca vão pra trás Elas só vão pra dois lugares Cima e frente Pra trás Nunca Tá? A menos que eu estou fazendo um suplex enarrié Mas mesmo assim é uma inclinação com altura Entende? Não é na curva É na altura Agora olha só ó Então ó Olha aqui minhas costas Tá vendo aqui? Quando você for fazer um atitide Um relevé em atitide No croze ó Vou fazer assim de perfil pra você enxergar Tô aqui e vou fazer o atitide Na hora do atitide eu vou pra frente ó Desculpa ó Pra frente Vou pegar aqui na barra Por causa do meu joelho Na frente Eu não posso fazer atitide assim ó E jogar pra trás Tá? Entendeu? Então faça o relevé em atitide Só o relevé Pra mim De novo Tô lá Na braça na segunda Baixinho né Cotovelo alto A mão que é baixa Cotovelo alto Isso Agora passa na primeira E faça relevé Sem ir pra trás Só pra cima e pra frente Chassê Relevé Não Vira não Não é virando O relevé é no croze Mas Do jeito que você tá se vendo Isso Plie É pra frente ó O chassê Chassê relevé Isso Melhor Agora eles não erguem o braço O braço da segunda Não sobe ele Porque você perde os ombros Entende? Fecha a costela Põe a postura correta Plie Chassê relevé Segura os braços Pra cima e pra frente Faz relevé Pra lá de baixo Tem que esticar o joelho Vai lá Chassê Fecha a costela Mais ou menos E depois pra o giro Se o relevé não sai O giro também não sai Ó Isso tudo É um controle Ó É com impulso Eu tô aqui Eu vou fazer chassê E vou lá na frente Ó Tá vendo? A chassê Lá na frente Entende? E sobe o titide atrás Mas não vai na frente Fazendo assim também É A perna Trava No corpo E o corpo Trava na perna Entende? O movimento é junto Você tá fazendo o relevé Antes do titide Você tem que fazer Todo mundo junto Entendeu? Vai lá Faz plie Pra dar impulso Plie Chassê Chassê relevé Isso Bem melhor Bem melhor E depois Por que você não consegue Fechar direitinho Isso aí Se eu quisesse Uma quinta posição Como é que você ia fazer? Quando fecha O que a gente faz? Iris A gente sobe mais ainda Ou a gente só fecha? A gente sobe mais ainda Pra fechar uma posição alta Eu tenho que fazer mais força ainda Então ó Eu vou fazer isso aqui ó Chassê Fermer Eu não posso fazer isso E depois Despencar Não vai despencar É força na ida E força na volta Ok? Vamos estudar isso Aproveita que você tá sozinha hoje Pra estudar certas coisas Que são importantes pra você Tá? Então vai lá Quinta de novo Vamos estudar Não vai muito pra frente Só o espaço do chassê Vai Fez o chassê Relevé Sobe a titite E segura pra descer Foi melhor Agora segurou um pouco mais Tá? Agora vamos fazer O chassê relevé Descido no tomber mesmo Que é pra fazer a pirueta Sem fechar a quinta Vai lá então Abri o bracinho Segunda Plie chassê Sobe tudo O corpo Pá Desce a perna atrás Agora esse braço Não pode vir o ombro junto Abaixa o ombro Do da frente Abaixa o ombro Isso Fecha a costela E vai pra cima do seu tomber No plie Plie relevé Para o atitido Pirueta Joga o braço lá pra trás Plie relevé Isso Melhor Eita Quase caiu depois Perdeu o controle do meio pro fim Porque você não bateu a cabeça Daí você virou Fez assim como se quisesse Fazer uma promenade Entende? Aí vai cair mesmo Tem que fazer isso E bater uma cabeça Senão você não chega na frente Tá bom? Vamos de novo Tá lá no tomber Baixa os ombros Fecha a costelinha Isso E agora faça Relevé Pirueta Titide Bate cabeça na frente E Bate cabeça Aí Viu como chegou? Aí depois é só controlar o final Então você tem muito problema Com o controle dos finais Já notou? Pra descer das coisas Tá? Por quê? Talvez você dê um impulso Mais exagerado Daquele com que você possa Depois Controlar Tem que começar a pensar um pouco Nesse controle Mas em primeiro lugar Iris Você tem que fazer o movimento Que é o movimento de giro Então tem que fazer Então fiz tudo E depois você tem que fazer um Sabe assim? Com o corpo Pra segurar Porque senão vai descer Que não é um rojão Entendeu? Agora preciso ver o outro lado Vamos fazer do outro lado O relevé e a pirueta Vamos ver Prepara Braço na segunda Isso Agora fecha a primeira E faz uma pose bem bonita lá Chassé relevé E Chassé relevé Ai mas que relevé De joelhos frouxo Estica seu joelho Iris Senão não vai dar certo Isso aí mesmo não Você tem que fazer plié Pra depois esticar Tá? Vamos lá Faz o plié Chassé Relevé Estica a base Agora tombe Isso Abaixa o ombro Vai no plié da frente Plié relevé Pirueta titide Bate cabeça Up É Esse é um titide Foi muito lançado Ó Na hora da pirueta Você vai fazer um titide Ó E ele vai ter que rodar Tudo isso aqui Não vai? Tudo isso aqui Então Esse titide Ele não pode fazer assim Sabe? E com tudo Como um grão batman Não é um batman É uma colocação Eu coloco minha perna Na titide E fico com ela lá Entende? Ó Aqui ó Coloca Voltei Agora Coloca Entende? Coloca ela lá Coloca Ela tem que durar Um tempo lá Entendeu? Então não joga Coloca ela no lugar Vamos lá Fondi fundo Empurra esse joelho Pra poder fazer relevé Isso Agora Joga o braço lá pra trás Na segunda E vai Coloca o titide E segura Segura o plié Segura o plié Segura as suas costas Entendeu? Chega na hora do plié Aí você fica fazendo assim Porque não tem base Você tem que ter fondi na base A gente faz fondi Não faz força na base? Então Pra depois eu conseguir fazer isso aqui E ficar em cima dela Fondi na base E costas Não posso descer as costas assim Perca o equilíbrio também Tem essas duas coisas Primeiro É fazer um fondi direito Em cima da perna Não pra frente Mas em cima da perna E umas costas Que não podem estar Assim soltas Eu tenho que estar Com as costinhas no lugar Tá? Vai de novo Mais um Vamos só estudar isso hoje Vai Empurra o plié E sobra no relevé Bate-cabeça Agora segura o plié Segura o plié Segura o plié Não Você tem que segurar o plié Não pode descer assim No final Você tem que ficar na fondi Força Vamos de novo E Bate cabeça Puff Melhor 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 Segura Segura Isso Outra coisa Que vai te ajudar A iris Na hora de segurar O plié É o braço Porque o seu braço Que fica na segunda Na hora do final Ele solta Tá? Não pode soltar Ele tem que estar colocado Então ó Eu fiz a pirueta Ó Fiz a pirueta Tá vendo esse braço aqui? Quando eu chegar E for alongar Ó Ele tem que estar assim Ó Fortinho Força Cotovelo Esse aqui ó Pra depois eu fazer isso aqui ó Com ele Aquele braço Cotovelo Eu quero ver seu cotovelo Dobrado e alto Vai lá No final do giro Pliezão Vai em cima do plié E puxa o titide Cheguei braço cotovelo Vai de novo Não tem que vir pra frente O giro é no lugar E aí onde você tá ó Aí que você vai fazer relever Não vem pra frente Vai relever Pra cima o corpo Pra cima Isso Segura o braço O braço cotovelo E alongei Viu como foi mais fácil controlar Quando você pensou no braço? Porque se o braço estiver solto Você não vai conseguir controlar Tá? Então a gente gira ó É uma troca Esse braço tava aqui Esse aqui foi pra lá E esse aqui foi pra cá Então esse braço Que vai pra segunda É bem ele que tem que ter força Ele dá impulso Depois ele segura o final Entende? Tanto ele dá impulso Como segura o final Então Iris ó Presta bastante atenção Vamos aproveitar hoje Que a gente fez essa parada Pra estudar esse giro E vamos pensar Que é importante Que esse braço seu Esteja melhor Ele precisa tá forte Mas assim Não é forte de força Ele tem que tá forte Para o balé Ou seja Na posição correta Todas as vezes Então ao lado Você não viu como ele fica Meio erguidinho? Então quando ele fica erguido Iris A gente faz força Nesse músculo aqui ó Aqui Quando ele fica aqui Tá? Faz assim uma segunda Meio erguidinha E põe a mão aqui Pra você ver como fica Uma bolinha Aqui ó Em cima Não fica uma bolinha? Agora põe ele no lugar Ó E encaixa o seu ombro Lá atrás Encaixa Põe a mão lá Também tem bolinha Mas é diferente Você viu que é diferente? O lugar Agora Esse aqui ó Que tem que trabalhar Esse Não esse Eles vão trabalhar Lá atrás Mas ele Você não pode Tá segurando por ele Não é ele que segura É esse aqui que segura É esse O da frente Que segura o braço É o da frente Entendeu? Dobra seu cotovelo Feito uma asa de águia Ó E abaixa os ombros E põe a asa de águia Abaixa o ombro Tá vendo? Aí você vai sentir O músculo da frente Que é o músculo Responsável pela sustentação Do braço da bailarina Tá? Então Você vai precisar Fazer uma boa De uma troca De jeito de trabalhar O braço Entendeu? Porque se não Você lembra que a tia Sempre fala pra vocês Que se vocês não Corrigem algumas coisas Lá na barra Quando chega no centro Tudo vai aparecer Então Você praticamente Não tá conseguindo Controle dos movimentos Por causa do braço Porque seu braço Ele vai pra uma região Que não é a região Correta E aí você não consegue Controlar a finalização Dos exercícios Tá bom? Seja do adagio Eu já percebo No adagio Isso As promenades Começa a erguer assim Ó Entendeu? Começa a erguer assim Daí chega no fim E você não tem mais costas Não tem mais cintura Não tem nada Fica tudo solto Porque o braço Tá fazendo força sozinho E não é o corpo nosso Que faz força Não é o nosso braço não Nosso braço faz a força De sustentação de cotovelo só Mas aqui ó Aqui tem uma caixa Me sustentando Muito forte De corpo Sabe assim? Então nós precisamos Achar isso Com muita consciência Porque você melhorou Muito o movimento Das pernas Eu senti uma boa melhora Eu senti uma boa melhora Nessa postura aqui ó De abdômen Que era bem mais fraquinha Você agora trabalha mais alta Sabe assim? Não senta tanto nas pernas Porque o abdômen Tá mais forte Mas essa lateral de tronco Sua aqui ó Tá fraca Tá mal trabalhada Por quê? Porque a postura do braço Tá errada Tá? Então nós vamos precisar Arrumar isso E ó o detalhe hein? Tem um lado seu Que é melhor do que o outro Tá? O esquerdo O braço é melhor Então esse lado aqui Também deve ser mais forte Por conta de já estar Na posição certa Porque o que vai trabalhar Essa lateral de corpo É o braço Quando ele está na posição certa Deu pra entender isso? Então Vamos ver se a gente consegue Navar com muita consciência Porque eu vejo Você é uma menina Muito séria Sabe assim Determinada mesmo Mas às vezes Iris Você quer fazer tanta força No movimento de pernas Entendeu? Que a parte de cima Fica em segundo plano E você nem percebe Entendeu? Não é que você faz Porque você Tem preguiça Ou coisa do gênero Não é isso Você não percebe É inconsciente Entendeu? Fica pensando Tanto no movimento da perna Que em cima Fica mais Descomprometido Então o que você precisa Começar a fazer agora Pensa no global Balé É o todo Um dando a mão Para o outro Entende? O braço no lugar Vai ajudar A postura do tronco Quando meu tronco Está na postura certa Minhas pernas Vão trabalhar melhor Entendeu? Você não viu Aquela coisa que eu fiz hoje Do exercício de quadril Você não viu Que diferença Que dá Uma simples Comando É um comando É um comando Nada disso Você está aqui Se o quadril está parado Mas está neutro Sua perna Trabalha Se o quadril Estiver Fazendo força Fazendo alguma contração Já prende Entendeu? A perna Então não adianta Às vezes a pessoa Quer que é soltar a perna Bate uma Mas o quadril dela Está preso A perna não vai soltar Entende o que eu quero dizer? Então precisa É entender o balé Nessa complexidade Que ele tem Porque ele é mais complexo Do que vocês podem imaginar Entendeu? Então temos que trabalhar O corpo como um todo Naquela disciplina O Tandir tem que ser feito Onde é ó Tem que ser feito esticar? Tem Mas o corpo Também tem que fazer Uma certa coisa Ali naquela hora Os braços A cabeça Todo mundo E Iris Não é só Vira a cabeça Põe o braço Não Vira a cabeça E alonga Vira Coloca o braço Mas não leva O ombro Toda essa parte técnica Não adianta você faz Mas não faz a força Lá dentro Das coisas no lugar Não fica forte E aí quando chegar Nos grandes movimentos Como esses Que nós estamos aprendendo agora As piruetas duplas A pirueta grande Que seria a pirueta arabesca A pirueta titide A pirueta la seconde Que vocês vão aprender Agora pra frente A primeira que a gente aprende grande É a titide mesmo Tá? Andedã Porque tem a titide andeor também Então quer dizer Essas piruetas grandes Com elevação de perna E tudo Elas vão precisar De um corpo mais completo Porque senão A gente não consegue fazer Fica fazendo e caindo toda vez Entendeu? E nunca vai melhorar Porque não é por causa Da altura de perna Não é por causa De bater a cabeça É porque tem a coordenação De braço Que é necessário Se a gente não tem A gente não consegue Girar Então é bem importante Que você preste atenção Nessas coisas Vai corrigindo lá na barra E quando chegar no centro Domina Sabe assim? Não esquece Ergueu Perdeu Tá? Então abaixa o ombro Coloca o braço Pensa nessa alavanca Desse aqui Quando levar esse Não joga pra trás As costas Leva pra frente Tudo isso que eu falei E vai repetindo Porque demora muito tempo Pra ficar bom Mas se a gente Não fizer O caminho Nunca vai ficar bom Não é que vai demorar Nunca vai ficar bom Deu pra entender então? Hoje vamos ficar por aqui Tá Iris? Porque eu acho importante Dar uma luz Pra você Em alguns momentos Entendeu? Porque eu sei Que a luz vai entrar Porque tem menina Que não adianta Eu posso perder aqui Duas aulas de zoom Que elas Elas tem uma dificuldade Que não adianta Um bloqueio Não é seu caso Entendeu? Você só precisa Ter uma direção Sabe? E se disciplinar Com ela Que vai melhorar Você já não melhorou De um monte de coisa? Você já notou Como a linha do seu pé Melhorou? A linha do seu pé É outra linha hoje Outra linha Já é um pé alto Bem esticado Entendeu? Ele só não é muito Andeor Falta o comando De andeor Mas isso vai demorar Mais tempo mesmo Mas já tá com outra linha Então tem muitas coisas Que já melhoraram A postura também Já melhorou Entendeu? E você tá mais forte também Só que não pode Passar pra frente Com esses problemas Com esses defeitos De braço Então tá na hora De cuidar desse braço Da postura Tá bom? Tá bom?